Lindo capulô de Aleli, se tu soubieras mi dolor, corresponderás a mi amor, e calmarás mi sofrir, porque tu sabes que sentir, la vida es nada para mi, tu bem lo sabes capulô de Aleli, lindo capulô de Aleli, se tu soubieras mi dolor, corresponderás a mi amor, e calmarás mi sofrir, porque tu sabes que sentir, la vida es nada para mi, tu bem lo sabes capulô de Aleli, não há o mundo para mi, outro capulô de Aleli, que eu lhe brinde minha paixão, e que ele brinde meu coração, porque tu és a mulher, a quem lhe dado mi querer, e te te jure lindo Aleli, fidelidade hasta morrer, por eso yo te canto a ti, mi capulô de Aleli, dá-me tu aroma seduto, e um pouquinho de tu amor, porque tu sabes que sentir, la vida es nada para mi, tu bem lo sabes capulô de Aleli. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto